Olá, está começando agora o programa Teorema, aqui pela UxTV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade, sempre com um questionamento para ser debatido entre professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. No programa de hoje, vamos falar da relação entre mídia, governo e sociedade. Vamos acompanhar agora qual é a pergunta de hoje. Ao longo do tempo, a comunicação assumiu um papel central na educação da sociedade. No Brasil, segundo o último censo do IBGE, a televisão está presente em 95% dos lares brasileiros. Quando o assunto é economia, no entanto, parece que os meios de comunicação não conseguem cumprir o papel de informar. Pesquisa divulgada pela Vox Populi nas últimas semanas revela que metade da população estima uma inflação mensal superior a 20% até o final do ano. A expectativa hoje é de uma inflação em torno de 8%. Segundo a pesquisa ainda, 38% das pessoas imaginam que a proporção de brasileiros sem emprego já ultrapassa os 40%, quando na verdade a taxa de desemprego no país é de cerca de 5%. Diante disso, o teorema de hoje pergunta, como a mídia fala da crise? Para nos ajudar a responder esse questionamento, nós recebemos hoje aqui no estúdio a doutora em comunicação e professora do curso de jornalismo aqui da Universidade de Caxias do Sul, Marlene Branca Sólio, o diretor do Instituto de Pesquisas Econômicas Sociais da UCS, professor Roberto Birk, a fotógrafa e aluna de jornalismo Mayara Bergamo, que também trabalhou conosco, foi nossa colega aqui na UCSV como estagiária. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Teorema. Começo a conversa com a professora Branca. Professora, qual seria o papel da mídia não só em tempos de crise, mas em uma sociedade democrática? Bom, eu penso que o papel da mídia seja justamente esclarecer, informar e principalmente provocar a reflexão e a discussão sobre todos os temas que sejam de efetivo interesse da sociedade. Esse é o papel da mídia, me parece. Professor Roberto, como é que se dá essa relação então entre mídia e governo, ainda mais quando a gente coloca um ingrediente no meio disso, que são os interesses econômicos? Na verdade, penso que o papel da mídia é intermediar, dar essa transparência que é tão fundamental, a democracia, enfim, dar o entendimento que as pessoas têm das ações, do impacto, do que o governo faz e como esse impacto vai se refletir na gente. Então, no momento em que a mídia se coloca nessa posição intermediária, é de se esperar que ela dê essa informação com a melhor qualidade possível, com a melhor precisão possível, para deixar que as pessoas façam exatamente o que a Prof. Branca falou, façam a reflexão em si. E não que você tenha qualquer tipo de viés que promova uma reflexão já direcionada. Acho que esse é o papel fundamental da mídia, é isso, é a verdade, é a transparência e o auxílio nessa intermediação. Maiara, você acha que a nossa mídia está cumprindo esse papel que os professores comentaram agora? Acho que não, né? De forma alguma, eu acho que ela é bem tendenciosa e parcial, né? Prevalece um mito de uma imparcialidade, assim, mas principalmente gerar essa reflexão, como eu acho que não está conseguindo. As notícias chegam de uma forma fabricada, assim, né? Tu já vem pronto, é um conteúdo que o espectador, enfim, o consumidor já recebe embalado, né? Ele não consegue gerar nenhuma outra ideia a respeito disso. O consenso, ele já chega determinado, né? Enfim. Mastigadinho. Isso, exatamente, já chega mastigado, já chega pronto, tu não consegue refletir sobre aquilo. Professora, por que a gente chegou nesse patamar? Pois é, aí a gente ia ter que ficar um dia inteiro aqui, um seminário de três dias sobre esse assunto para esgotar. Mas enquanto a gente conversava, eu ouvia os colegas conversando, eu acho, e me dei conta de que a gente talvez devesse separar uma coisa que está muito misturada e muito bagunçada no nosso dia a dia, que é a diferença entre Estado e governo. Então, nós temos uma mídia que é anti-governo, a favor do governo. E, na verdade, me parece que nós temos que olhar para o Estado, porque o Estado segue, o governo passa e troca, né? E a mídia não está a favor do Estado. Nós vamos pegar um exemplo, se vocês puderem até me ajudar, que é a questão da Petrobras. A gente vê nitidamente que a Petrobras não é uma questão de partido, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, é uma questão que vai estar extremamente, intimamente relacionada com os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e os nossos tataranetos. E nós temos um grupo articulado que olha para a Petrobras como uma questão de governo e como uma questão atrelada aos seus interesses próprios. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que é sumamente importante, não importa se tu é do PT, do PSDB, do PDT, não importa, né? Tu tem, tem alguns princípios que estão abrigados no Estado e que devem servir a todos os partidos, que virão se alternar no poder com o governo. Então, eu acho que esse é o papel da mídia, estar a serviço do Estado, né? Aí, eu penso, a gente teria condições de fazer isso que a gente está tentando dizer que é o importante, que é a reflexão, que é a discussão. Ok, a Petrobras é uma coisa importantíssima para o Brasil enquanto Estado, não governo. Muito bem. O que é que cada um desses partidos, ou qual é o viés que cada um desses partidos vai dar à questão Petrobras? Aí, entra uma outra discussão. Mas não, a gente faz tábua rasa, a mídia rasa com tudo, única e exclusivamente em nome de uma antipatia que ela tem a quem, no momento, está no governo. Não pode? Eu acho que também tem, nesse viés que a mídia dá ao noticiário, existem, do meu ponto de vista, dois grandes aspectos, duas abordagens. Uma das abordagens é, me corrija se eu estiver errado, mas é meio técnica, tipo assim, parece que se o, quem está noticiando, se o repórter não recebe de ti uma informação negativa, uma informação forte, aquele fato não vai interessar aos leitores. Eu vejo isso porque a gente dá entrevista todo mês sobre a cesta básica e o IPC, então, por vezes, nesses últimos meses, nós estamos tendo uma inflação que, embora esteja acima de zero, ela está com uma tendência de baixa. Então, parece que isso não interessa. Interessa o fato de que ela está alta, de que ela está acima. Então, esse é um viés que eu penso que ele é técnico, assim, na área da comunicação, para chamar atenção e para ser ouvido. Não, esse é um ponto de vista. Existe outro ponto de vista, que é bem esse que a prof está falando, que são os aspectos que dizem a linha editorial, enfim, que dão conta de que aquele veículo, aqueles veículos têm uma tendência e essa tendência fica claramente demonstrada, defendida pelos seus. Então, quando isso não está claro, a gente tem essa distorção. Então, no meu ponto de vista, sim, os meios de comunicação deveriam assumir a sua lógica, deveriam assumir a sua partidarização. Exatamente. Claramente. Deixar claro de que lado ele está. E eu até, Birke, se tu me permite, eu discordo contigo em um aspecto que é o seguinte, essa questão de buscar a desgraça, buscar o exagero. É verdade, mas nessas questões hoje de política e de economia, não é esse o fundamento. E eu te digo porque tu te lembras que na ditadura militar, no período de 64 até 21 anos para frente, o que o Jornal Nacional, eu me lembro, eu era pequena, o Jornal Nacional abria, e dizia assim, sobe a caderneta de poupança. Mas que sobe a caderneta de poupança, o que tinha subido era a inflação. E por que é que naquela época não se dizia, subiu a inflação mais uma vez? Não. O que subia era o índice da caderneta de poupança. Hoje, mesmo que haja uma tendência de estabilização ou queda da inflação, não, mantém a inflação. Aí tu come, tu começa assim, se tu pegares o período dos 12 meses e baixar um pouco o índice, deixa fora esses 12 e tu analisa 10. Então mudam, eu tenho um ditado que eu acho bem divertido e legal, que diz assim, estatística e biquíni mostram tudo menos o essencial. Então é isso, tu manipula, tu usa, tu pega os dados como tu quer, e aí tu consegue criar essa ilusão dos 20% de inflação e etc, etc, etc. Mas tem um fator que é agravante, que é o próprio tamanho da mídia. Então, se a mídia hoje, ela está ou ela fica controlada por alguns grupos muito grandes, ela acaba impondo esse viés. E aí eu penso também a situação do próprio estudante. Quando ele observa a perspectiva de futuro, parece que se não for dentro desta grande mídia, vamos dizer assim, desses veículos tradicionais, que dão essa conotação, que tem esse viés próprio, que tem a sua linha editorial e mantém ela, sem ter um contraponto muito claro, me parece que a indução é de que todos os futuros se encaminhem também para lá. Se tu não trabalhar numa grande mídia, tu não é jornalista. E olhando sobre o meu ponto de vista, assim, não tão ligado à área da comunicação no dia a dia, mas assim como participante, parece que o contraponto que a gente acaba podendo ouvir hoje são as redes sociais. Ah, com certeza. Então, observando essa pesquisa do Ibope, que mostra que a maioria das pessoas acabam achando que a mídia vem tirando informações erradas, não deve ser alimentado pela própria mídia. Essas pessoas vão tendo essa conscientização, vendo os erros, observando o que acontece, mas também sendo alertados por outros mecanismos que agora são mais presentes do que eram. Volto à conversa contigo, Mayara. Como é que tu acha que muda o cenário com essa questão da internet se popularizando mais ainda e abrindo um espaço para mídias mais alternativas? Eu acho que melhora um pouco, porque tu tem acesso a outros veículos, outras fontes de informação, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sou muito otimista, porque, como a gente viu antes no material, a maioria da população ainda se informa pela televisão, né? Então, e a televisão, enfim, ela está na mão de grandes corporações, é um monopólio, né? Enfim, e ela, enfim, ela direciona muita informação, ela é tendenciosa na maneira que ela noticia os fatos. Ela faz política, não adianta pensar que é um veículo imparcial. Mas eu acho que a internet, ela vem para ajudar a dar outros pontos de vista, assim, para a informação, né? Professora Branca, como é que você enxerga o peso desses pontos de vista que chegam por essas mídias como a internet, as redes sociais? É, também aí é bem complexo e a gente tem muitos vieses para analisar. Eu acho que a primeira coisa, uma coisa que até serviria como um alerta, se tu me permite, que as pessoas prestem atenção de onde é que elas estão lendo. Porque há muitos sites que são de gozação, de brincadeira, que criam fake, mas com essa intenção, eles são uma piada, o sensacionalista. O sensacionalista, ele avisa o papel dele em inventar, brincar, e as pessoas leem aquilo como sério e reproduzem. Como ele, existem outros sites, outros blogs que fazem isso. Primeira coisa. Segunda coisa, olha a data da informação que tu está lendo. Porque existe uma certa tendência a puxar coisas já resolvidas, até pela própria grande mídia, né? Puxar coisas que já estão enterradas, resolvidas e acabadas. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer, olha, acompanha um site que te seja confiável. Isso é a primeira coisa que eu acho que nós temos que cuidar. A segunda coisa que eu acho bem importante, até o próprio Facebook mudou completamente. Como eu trabalho com jornalismo online, com todo o estudo sempre da web, eu acompanho toda a rede social, todas essas ferramentas. Então, a gente nota uma mudança absoluta na configuração do próprio Facebook, o que eu acho muito bom e muito saudável. E nessa semana, ou na semana passada, eu li uma coisa que me entristeceu muito e tomara que eu tenha entendido mal, tomara que eu tenha interpretado mal. Que foi uma declaração do Humberto Eco, que falou, acho que tu chegaste a ver, né? Inclusive, eu vi isso compartilhar no meu Facebook. Ele falou que as redes sociais liberaram um bando de imbecis. Eu fiquei muito triste ouvindo isso de uma pessoa como ele, né? Porque justamente ao longo de toda a nossa história, só quem teve voz, só quem falou foi a grande mídia, foi a grande imprensa. Ela disse as asneiras que ela quis, ela disse as mentiras que ela quis, ela criou as calúnias que ela bem entendeu. Muitos continuam fazendo isso e sempre foi tomado como verdade. A sociedade nunca teve voz. Com as mídias sociais, a sociedade tem voz. E sociedade são aquelas pessoas que não sabem se expressar bem, que não conhecem as coisas, talvez de uma forma mais profunda. As pessoas que falam asneiras, sim. Que pensam bobagem, sim. Que não tem conteúdo na cabeça, sim. Mas é pra isso que a gente tem que dar voz pras pessoas. Pra elas falarem, pra elas ouvirem, pra elas dialogarem, pra elas discutirem e pra elas aprenderem. Então eu vejo uma postagem no Facebook e daqui a pouco tem dois metros de comentários. As pessoas estão aprendendo, estão discutindo, estão falando. Porque quem disse que a verdade está com o senhor Humberto Eco? Quem disse que a verdade está aqui dentro da universidade? Quem falou que os intelectuais são os donos do saber? Existe, meu Deus, uma vida de conhecimento que não está aqui dentro. E aí até me faz, agora eu vou de link em link, né? Me faz lembrar o que fizeram, por exemplo, agora recentemente com o Lula. O cara ganhou um prêmio, um título, né? Honoris causa de uma das maiores universidades do mundo. Tem 16 pessoas em mais de 100 anos que ganharam esse título. Esse título foi concedido ao Lula. A grande imprensa calou. Ninguém fala nada. Tu fica sabendo isso na internet, né? E aí eu te pergunto, será que o título dele teria que ser validado pela universidade no sentido de ele ficar sentado 8 anos no banco escolar e ser um mestre ou um doutor? Tem algumas pessoas que não precisam ir para a escola. São poucas? São muito poucas. O Lula é um deles. Mas algumas pessoas não precisam. Então me parece assim, o saber, ele está no mundo. E as redes trazem isso. Elas trazem o saber, elas trazem a bobagem, elas trazem a mentira, elas trazem a calúnia. E ser uma sociedade madura é saber analisar, é saber separar o joio do trigo. É conseguir ter contato com todas essas coisas e selecionar algumas. Quando é que nós vamos ter isso se nós não fizermos esse exercício? Que algo que eu entendi, tomara que eu esteja errado, nos está sendo negado pelo intelectual Humberto Eco. Professor, você concorda com essa questão que a chave mesmo está na filtragem desse conteúdo? Não, eu imagino o seguinte. A própria imprensa brasileira, ela nasce de forma alternativa. Se a gente observar toda a história da imprensa brasileira, a história da imprensa mundial, a gente vai encontrar veículos muito bons, a gente vai encontrar a dita imprensa marrom, a gente vai encontrar todo tipo de bandaleiro e de coisas boas. A internet não é muito diferente do que isso. O que me parece muito claro é que existe um formato, uma lógica de mídia que vinha estabelecida e que sentiu a presença, está sentindo a aproximação de uma outra lógica com os seus vieses, com os seus problemas, com as suas situações. Então, esse é um modelo muito claro e a gente, provavelmente, a tendência é de que haja uma redução nessa mídia tradicional como um todo e uma ampliação dessa outra mídia. Ponto. Isso está posto e não tem voto. Isso está posto e não tem muito o que ser discutido em cima desse funcionamento. A questão que a Prof. Branca aborda muito bem, que a gente tem assim, sem querer teorizar, mas a tentativa que a imprensa faz, a tentativa de qualquer grande organização, é estabelecer um poder. Então, quando ela tenta estabelecer o poder de mando no Brasil, do que ela pensa que é o melhor para si, talvez para o Brasil no segundo momento, ela vai estabelecendo um julgo, ela vai estabelecendo um poder. Mas que, sob determinados aspectos, existe uma culpa também nossa, que é legitimar o poder, que é aceitar esse poder. Então, quando você pega na internet uma reprodução sem ver a fonte, de notícias muito ruins, muito negativas, a pessoa que está reproduzindo, compartilhando, ela compartilha daquela ideia. Ela, em última instância, se ela vende uma fonte muito ruim, se ela é muito mal feita, mas eu quero compartilhar, porque eu também gostaria de dizer aquilo. Então, a gente tem uma culpa, como, vamos dizer assim, o jornalista tem a obrigação de ser transparente e verdadeiro. Mas também a gente, quando compartilha coisas, deveria pensar em contribuir para as outras pessoas, com a verdade, com a busca da verdade, exatamente. Claro que muito é pela própria falta de história, é por ingenuidade, a pessoa pensa que aquilo é verdadeiro e depois se dá conta, mas às vezes não, mas às vezes não. Às vezes é intencional. Intencional. E essa intencionalidade, ela vai se alimentando em cima dos próprios grupos. Por exemplo, a pessoa que lê determinados veículos, determinada revista, ela lê aquela revista, ela compartilha, reproduz as coisas daquela revista, a lógica é aquela revista e ela dificilmente observa um outro lado, ela não quer observar o outro lado. Não interessa. A conversa está muito boa, mas a gente está chegando no fim do programa. Professora Branca, passa a palavra para ti. Ai, ai, ai. Para deixar um alerta para os nossos telespectadores. O que o cidadão precisa ficar atento quando ele for buscar uma informação? Eu acho que o cidadão precisa ficar atento, se nós estivermos falando em web, principalmente, a data, ele tem que ficar atento à fonte e ele tem que ficar principalmente atento a si. Será que eu estou sendo um indivíduo nobre? Será que eu estou sendo um cidadão que vale a pena compartilhando essa porcaria desse lixo que eu sei que é mentira? Porque, veja bem, a web, ela é um lugar onde caem as máscaras. Né? Porque compartilha, mostra, compartilha, mostra. O que acontece é aquela história do lobo e do menino. Tanto gritou, tanto gritou, eram tantas vezes falsas, as vezes em que o menino gritou, que o lobo veio e comeu ele. Né? Então é isso. Tu começa a compartilhar, compartilha, bom, tu te desnuda. Né? Então eu acho que, assim, a fonte, a data e a honestidade comigo são essenciais para que a gente comece a se movimentar nesse mundo do jornalismo que a gente chama que é o colaborativo. Tá ótimo. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Marlene, Roberto, Mayara. O Teorema de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia aí em casa. A gente se encontra numa próxima aqui na UxTV, canal de identidade e também parceira do Canal Futura. Transcrição e Legendas Pedro Negri